O príncipe imperial e deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança fala de uma notícia absurda que saiu na imprensa. MST vence prêmio da Organização Internacional do Trabalho. Dias depois do MST invadir e vandalizar sede da ProSoja em Brasília. Segundo o príncipe Luiz Felipe, parece piada, mas não é. O MST é um dos vencedores do prêmio promovido pela Organização Internacional do Trabalho. Resta saber se vandalizar e destruir propriedade privada pode ser considerado trabalho. E você, o que pensa sobre isso? Deixa aí seu comentário no canal e segue a gente. É, realmente, vandalismo não é trabalho. Nem aqui e nem na China. Não é dena. Nem aqui e nem na China.